Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O design de uma placa de circuito não é só colocar os componentes eletrônicos em um retângulo de PCB. Na verdade, ele não deve ser isso. A pessoa que está projetando esse hardware tem que sim se preocupar com a estética desse produto, independente de onde ele vai ficar, na minha opinião. Com o objetivo de inspirar você que está assistindo a evoluir também o design das suas placas, eu separei cinco projetos de designs de PCBs que, na minha opinião, são incríveis e utilizam técnicas muito legais. Eu separei designs bem artísticos e bem exagerados com o objetivo realmente de a gente ver tudo o que dá para fazer para que a gente possa inserir uma coisa ou outra aí no nosso dia a dia de projeto. Existe uma galera no desenvolvimento de hardware que se dedica muito, mas se dedica seriamente mesmo a produzir buttons com PCB, que se chamam badges. Esses badges têm diferentes propósitos. Alguns deles são só para ser bonitos e esteticamente agradáveis e outros que, na minha opinião, são os mais interessantes misturam essa coisa da gente utilizar os componentes eletrônicos e os circuitos para, além de deixar o negócio super bonito, também trazer alguma funcionalidade ali na eletrônica e trazer aquele gostinho a mais. Como essa galera dos badges é super dedicada e, tipo assim, leva a sério real esse negócio de trazer um design diferenciado, a maior parte dos projetos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são badges. Então vocês vão perceber que nem todos têm realmente um circuito eletrônico super elaborado, mas a questão do design da placa é muito bem feita e muito bem elaborada e, na minha opinião, utiliza técnicas maravilhosas. Na verdade, hackei as técnicas que a gente tem para desenvolvimento de circuito para começar a fazer arte. E o primeiro design que eu quero mostrar para vocês é este maravilhoso badge de gatinho no espaço. Como vocês devem perceber, eu gosto muito de gatinhos, não é mesmo? Então como não se apaixonar por essa maravilhosa placa? Dá para perceber que o design dessa placa não é um design daquele normal ou retangular ou quadrado. Dá para ver que foram feitos alguns recortes no formato de estrelas justamente para o LED que está atrás da placa conseguir passar esse brilho para frente. E uma questão que eu quero chamar muita atenção para vocês é a utilização das diferentes camadas para diferentes propósitos. Quando vocês enxergam essa parte mais metalizada aqui na placa, na verdade, elas estão em uma camada que normalmente, lá nas placas convencionais, a gente utiliza para fazer o pad dos componentes eletrônicos. Então a galera que desenvolveu essa placa aqui meio que hackeou essa camada e ao invés de desenhar um pad, onde seria posicionado depois um componente eletrônico, eles fizeram realmente um desenho. Então na verdade esse pad, essa camada de pad, ela nem serve para posicionar os componentes eletrônicos, e sim para trazer um design, para trazer como se fosse um material diferente para essa placa. Então o que talvez pareça ser um design super simplesinho, é só um gatinho desenhado, na verdade tem uma brincadeira com as camadas muito elaboradas ali. O próximo design de placa que eu quero compartilhar com vocês é esse besouro, percevejo. Bom, não entendo muito do mundo dos insetos, mas é esta obra de arte aqui. Nessa placa aqui dá para perceber que a questão do circuito, ela realmente não é tão elaborada. A gente tem apenas um LED em cima e um LED embaixo. Mas o que essa placa tem de especial é como eles trabalharam magnificamente, não só as camadas externas da placa, mas as camadas internas também. A gente começa percebendo que ela tem um design super elaborado, né? A gente não tem só recortes na borda da placa bem elaborados, mas também internos para fazer esse destaque aqui das patinhas desse insetinho. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é como eles utilizaram as camadas internas. A gente consegue perceber isso muito bem notando esses vincos aqui da asa. Para trazer esse alto relevo, o que eles estão fazendo é trabalhar com as camadas internas. Então eles estão fazendo o que normalmente é utilizado para fazer um plano de terra, ou um plano de VCC, ou um plano de um sinal, espalhar, enfim, espalhar o cobre por dentro de uma das placas para trazer facilidades ali de fazer com que o terra chegue em várias partes da placa e a gente não precise desenhar trilhas, por exemplo. Mas eles estão usando isso não para esse motivo que esse negócio foi criado, e sim para trazer esse design, para trazer esse alto relevo. Nos eletroblocks a gente utilizou aí a mesma técnica, mas não para fazer um design, sim, para ter um plano de terra na nossa placa, né? Eu não sei se dá para ver muito bem, porque como a placa é branca, também não dá tanto destaque a esse alto relevo. Mas aqui sim vocês vão conseguir ver que a gente tem um quadrado aqui na nossa placa, e ali é o nosso plano de terra. Essa aplicação de camadas é bastante comum no desenvolvimento de hardware, no desenvolvimento e design de PCBs. Mas aqui dá para ver que eles estão utilizando de uma maneira super diferente, que trouxe todo um design ali, todo um charminho especial para essa placa, né? O terceiro design que eu quero compartilhar com vocês é essa coisa maravilhosa aqui. Não tem como não olhar para isso daqui e não desejar ter um também, né? Eu trouxe esse design porque ele é muito pequeno, muito pequeno mesmo. E mesmo sendo muito pequeno, ele ainda misturou pixel art com produção de PCB. Tipo, que coisa louca é essa, entendeu? Esse com certeza é o design mais simples que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, mas com certeza ele traz aí esse negócio de que talvez a gente possa fazer placas super pequenininhas e ainda utilizar técnicas muito boas de design de placa, porque eles misturaram pixel art com PCB. O que existe de mais delicioso no mundo do que isso? Eu não conheço. O quarto badge que eu queria apresentar para vocês é um que eu tenho, olha só! Com certeza eu já mostrei esse badge para vocês em outros vídeos e quem assiste as lives também está cansado de me ouvir falar disso daqui, porque isso daqui é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E na verdade, quando eu ganhei esse badge, foi quando eu tive o meu primeiro estalo de que, tipo, meu Deus, existem pessoas fazendo arte em PCB, como é que isso se chama? Esse daqui é um badge desenvolvido para o aniversário de seis anos da PCBWay. A PCBWay está ajudando os Electroblocks nessa fase de novos protótipos e também está patrocinando esse vídeo. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo para que tu conheça melhor o serviço deles. Eles produzem placas de circuito impresso com uma qualidade muito boa e tem um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipos. E foram eles que me mandaram esse botão aqui. Eles utilizam várias técnicas de design e uma coisa que me deixou muito, muito, muito fascinada foi esse acabamento da placa, que é o preto fosco. Junto com os pads de ouro. Então, gente, isso aqui é muito bonito, muito mesmo. Dá esse acabamento super refinado. Os laterais aqui, para trazer um charme a mais, eles utilizaram esse recorte de vias aqui, que também ficou muito bonito. E o design da placa também, né? Ele é super elaborado, super bonitinho. Atrás, vocês conseguem ver que ele tem uma série de LEDs aqui. Esses LEDs são super diferentões. Quem acompanha as lives já sabe que eu estou também tentando desenvolver uma placa um pouquinho mais artística. E a gente fez ali uma investigação para descobrir qual é esse LED. E é um LED muito interessante, porque ele já vem programado para piscar em uma determinada... De um determinado jeitão aí. E a gente não precisa colocar nenhum microcontrolador a mais em circuito para trazer diferentes cores e diferentes piscadelas de LED. Aqui atrás também tem um botãozinho, onde eu posso ligar os LEDs. Eu já utilizei tanto isso daqui nas lives, que a minha bateria está super fraquinha. Por isso os LEDs estão piscando assim, desse jeitinho fraquinho. Quando a bateria está cheia, esse negócio pisca muito. E o legal é que quando ele está preso em algum lugar, esses LEDs vão refletindo assim e fica muito, muito bonito. O último design que eu quero apresentar para vocês não é um badge, mas sim um quadro, um acessório, um objeto decorativo. Não sei descrever exatamente o que é isso, só sei que é muito maneiro. Essa é uma placa com o logo da Twitch, que caso você não saiba, caso você ainda não está acompanhando, eu estou fazendo lives todos os dias por lá. Então cola lá às 8 horas da noite que eu vou estar por lá. Essa plaquinha a gente consegue ver que ela tem sim um microcontrolador dentro dela. Foi desenvolvida por um italiano que eu sigo no Instagram e que eu recomendo também que vocês sigam. Porque, meu Deus, o menino faz uns designs muito legais de placa. E eu já fiquei imaginando o quão legal seria interagir essa placa aqui com o botzinho que eu estou desenvolvendo, que se comunica com o chat da Twitch. Então, para quem não está muito ligado nesse mundo das lives, tem como construir um botzinho que faz com que vocês interajam com comandos no chat que se comunicam com coisas no mundo físico que eu posso construir. Espero que esses designs que eu trouxe aqui para apresentar para vocês hoje te inspirem aí de alguma forma a dar uma carinha a mais, se dedicar um pouquinho mais aí no desenvolvimento do teu hardware e trazer esses aspectos de design também, pensar sobre eles, né, pelo menos. E perceber também que a gente consegue fazer coisas muito mais legais do que só grudar uns componentes num pedaço retangular ou quadrado de PCB, né. Se a gente tem essas possibilidades de tornar o nosso hardware ainda mais incrível, por que não utilizar, né. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau, tchau!